Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar caldo de frango. Esse é o último vídeo da série de caldos que a gente está fazendo. Esses caldos você pode usar para fazer os risotos que eu já fiz, várias receitas. E também a gente vai usar bastante agora no inverno para fazer várias sopas bem gostosas. Então se você quiser ver as outras receitas de caldos, é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de carne de frango com osso, cenoura, salsão, cebola, bouquet garni, sachê de peixe e água. Eu vou começar selando meu frango. Aí você pode fazer de duas maneiras. Ou colocar numa forma e levar para o forno e deixar lá dando uma assada até ficar bem douradinho. Ou se não, fazer na panela. Eu vou fazer para a panela que fica mais fácil. Então eu vou colocar um fio de azeite aqui na panela e vou selar meu frango. Enquanto eu deixo meu frango aqui selando, eu já vou aproveitar para cortar meus legumes. Vou só cortar em pedaços grandes mesmo, porque depois no final a gente vai coar tudo. Agora que meu frango já está bem dourado, eu vou adicionar os legumes e a água. Estou adicionando aqui 3 litros de água. E aí eu vou deixar cozinhando com a panela aberta e em fogo baixo. É importante que você coloque a água fria aqui dentro para os legumes liberarem todos os aromas. E agora eu vou deixar aqui cozinhando em fogo baixo durante duas horas. E aí depois eu volto para colocar o meu sachê de pisse e o meu buquê garni. Bom, meu caldo já está fervendo aqui há umas duas horas. Então agora eu vou colocar o meu sachê de pisse e o meu buquê garni. Vou deixar 20 minutos e depois eu vou tirar. Hum, está maravilhoso o cheiro desse caldo. Bom, então é isso pessoal. Já ficou aqui duas horas e meia. Já tirei o meu sachê, já tirei o meu buquê e está pronto o meu caldo. Agora é só coar e guardar na geladeira por uns 4 dias ou congelar por até 3 meses. E aí você vai usar para fazer um risoto, para fazer uma sopa. E eu vou te falar, vai fazer toda a diferença na sua receita. Então beleza pessoal, a receita foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí